Primeira Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 4, tá? Então vamos dar continuidade. E antes de lermos, peço a vocês que compartilhem esse culto agora com seus contatos, com seus amigos. Envie esse culto agora na sua lista de transmissão, no seu grupo de WhatsApp, pra aquele amigo que conversou com você hoje, sabe? Aquela pessoa que você, olha, essa pessoa precisa tanto ouvir uma palavra. Envie pra ela agora, copie o link aqui. Você que tá comigo no Instagram, aqui tem um aviãozinho, clique nele, vai abrir uma lista de contatos aí, marque essas pessoas e envie pra todo mundo. Se não, você vai encopiar link. Copie o link e coloque aí no seu grupo de WhatsApp, Telegram, né? Lista de transmissão, enviar pra um amigo, enviar pra um familiar. Vamos evangelizar, vamos dar oportunidade dessa palavra chegar a outros corações. Vamos lá? E essa palavra de hoje, todas, né, são maravilhosas. E essa de hoje, ela vem falando sobre o que Deus fez por nós, né? Nos tirou das trevas para a luz. É uma palavra que tenho certeza que vai iluminar o coração de muita gente, tá? Vamos lá, seus amigos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, mais uma oportunidade, e que através da tua palavra o Senhor seja glorificado e sejamos renovados e avivados. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente. 1ª Tessalonicense, capítulo 5, a partir do verso 4. Vamos ler do 4 ao verso 11, tá? Depois a gente vem na explicação. Mas, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 4. Capítulo 1, ou melhor, capítulo 5, verso 4. Vamos voltar no verso 4. Diz assim, O que Paulo quis dizer com esse texto, ou com esse versículo? Os cristãos não experimentarão a ira de Deus, porque são diferentes quanto à natureza. Os incrédulos estão nas trevas, mergulhados nas trevas mentais, morais e espirituais, devido ao pecado e à incredulidade. O dia do Senhor os apanhará inesperadamente e com resultados fatais. Então, essa carta aos Tessalonicenses, nesse trecho da carta, Paulo afirma que todos que estão em Cristo não serão apanhados de surpresa. Esse virar como ladrão, que é como nós explicamos na quinta-feira passada, é porque ele virá de maneira repentina. Ninguém espera um ladrão à noite. De repente, ela aparece. Então, para todos nós, a vinda de Cristo será repentina. Só que nós não seremos... Aqueles que estão nele, os que estão em Cristo, não serão pegos de surpresa. Não. Pelo contrário, estarão prontos e preparados para morarem com ele. E é isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos. Enquanto para muitos, o dia do Senhor, o dia do juízo, o grande dia, enquanto para muitos, será um dia de desespero, um dia de angústia, um dia de infelicidade, para aqueles que estão em Cristo, será um dia de felicidade, dia de alegria, dia de glória. Dia de glória, porque é isso que nós esperamos. Então, Paulo afirma, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ou seja, para quem não está nas trevas, não será um dia desesperador. Não. Para quem está na luz, será dia de luz. Maravilha isso, né? Para quem está na luz, não será dia de trevas. Não, será dia de luz, para quem está em Cristo Jesus. E aí, no verso 5, ele diz, Porquanto vós todos sois filhos da luz, e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Explicação. Usado figurativamente, assim como o povo caminha, a luz do sol, assim todos aqueles que caminham, na luz da palavra de Deus, Jesus Cristo, são filhos da luz. Então, quem é o filho da luz? Aquele que caminha na luz, aquele que caminha com Cristo, aquele que caminha em Cristo. Jesus é a luz do mundo. A Bíblia fala, lá em João, no Evangelho de João, que as pessoas amaram mais as trevas, do que a luz. E é verdade. Pode observar, as pessoas amam mais as coisas erradas, amam mais o mundo, elas amam mais o mundo do que a Cristo. E quem está na luz, quem realmente está em Cristo, está na luz, caminha nessa luz e pratica a palavra. Praticar a palavra é caminhar na luz com Cristo. Fomos iluminados pela graça, fomos alcançados pela graça. O que essa graça faz? Ela nos ensina a caminhar na palavra. Ela nos ensina a caminhar na santidade. Então, o filho da luz, ou os filhos da luz, são aqueles que praticam a palavra. E aí no verso 6, ele diz, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Verso 7. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Porque os cristãos foram libertos do domínio das trevas, eles são retirados da escuridão do pecado e da ignorância e postos na luz de Deus. Por estarem na luz, eles não devem dormir na indiferença e no conforto espiritual, mas estar alerta às questões espirituais que os rodeiam. Devem viver uma vida vigilante, equilibrada e piedosa sob o controle da verdade. Então, nesse versículo, Paulo ali exorta com respeito à vigilância, ele até faz aqui uma comparação aos que embriagam. Na verdade, as pessoas que estão iluminadas por Cristo, elas são controladas pela verdade. O mundo não, o mundo precisa ser controlado pelos prazeres, pelo álcool, pelos vícios. mas nós que estamos em Cristo, se você está em Cristo, somos controlados pela verdade. E pelo fato de estarmos iluminados, de estarmos na luz, não significa dizer que temos que cruzar os braços ou ficar dispersos. Não, nós não podemos. Temos que estar vigilantes a todo momento, gente. As investidas do nosso inimigo, as investidas de Satanás, elas não param. Elas são diárias. Acontecem todos os dias. Então, temos que estar vigilantes. Esses sóbrios aqui, Paulo fala, vigiemos e sejamos sóbrios, estejamos atentos. Estejamos atentos. Porque estamos na luz, mas nós não podemos ignorar as trevas. fomos transportados para a luz de Deus, estávamos em meio às trevas, fomos transportados para a luz de Deus. Só que essas trevas, elas tentam nos distrair, elas tentam nos chamar a atenção. Como eu sempre falo, ninguém pode tirar a salvação do eleito. O diabo não pode tirar a salvação do eleito, o mundo não pode tirar a salvação do eleito, mas o mundo pode distrair o eleito. O mundo pode distrair o escolhido. Então, temos que tomar muito cuidado com as extrações desse mundo. Precisamos estar vigilantes e sóbrios. E continuando no verso 8, diz assim, Nós, porém, que somos o dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo retratou a vida cristã com termos militares, como sendo uma vida de sobriedade, isso significa vigilância, né? E com equipamentos apropriados. A couraça cobre os órgãos vitais do corpo. A fé é uma proteção essencial contra as tentações, pois é a confiança nas promessas, nos planos e na verdade de Deus. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. só para que você entenda o seguinte, Paulo aqui, ele fala e faz mais uma exaltação com respeito à vigilância, né? Temos que ser sóbrios, vigilantes, e também ele fala sobre os equipamentos, ele cita aqui a armadura, o que ele citou em Efésios, inclusive foi a pregação de domingo. Domingo nós pregamos sobre a armadura de Deus. Então, Paulo aqui, ele cita a couraça, ele cita aqui o capacete da salvação, capacete a esperança da salvação, ele fala da fé e do amor, então ele cita aqui o que ele escreveu na carta aos Efésios. E o interessante é que aqui a couraça ela vem como fé, né? Como fé. E essa fé é confiança nas promessas de Deus, é confiança na verdade, é confiança no plano de salvação. Por que confiança? Porque nós somos bombardeados pelo nosso inimigo. É os dados flamejantes, né? Como nós pregamos no domingo, que vem contra nós todos os dias. Todos os dias. E a couraça da fé para que estejamos protegidos contra essas investidas do mal, né? Para que a nossa mente esteja protegida contra esses pensamentos demoníacos, malignos que vêm contra nós. E aí, continuando a explicação, diz assim, é a fé inabalável na palavra de Deus que nos protege das flechas da tentação. O amor por Deus é essencial, pois o amor perfeito por ele resulta na perfeita obediência a ele. Em outros lugares, a couraça do guerreiro foi usada para representar a justiça. Lá em Isaías 59, no verso 17 e Efésios 6, 14, como eu citei. Nossa salvação futura está garantida. Não pode tirá-la. Romanos 13, verso 11. Novamente, Paulo culminou a fé, o amor e a esperança. Então aqui, né? Nós temos tanto a fé, a couraça para nos proteger contra as flechas de tentação que vêm. Essas flechas de tentação vêm sobre todos nós. é só sobre você não, sobre mim, sobre todos nós. Se elas foram para cima de Jesus, lembra de Jesus lá no deserto quando o diabo tentou Jesus? Se Jesus passou pela tentação que dirá nós, seres humanos, falhos, imperfeitos? então nós somos tentados, só que precisamos ter a confiança na palavra de Deus, confiança no plano dele. Quando eu falo confiança, é você confiar apenas na palavra e não dar crédito, e não dar crédito ao que o inimigo fala, às propostas desse mundo, que nós temos o plano de salvação e nós temos o plano do mal, o plano de Satanás. nós temos sim a palavra de Deus que nos liberta, que nos transforma e temos a palavra do mal, a palavra de Satanás. E para isso é necessário a couraça. E Paulo, ele faz uma referência ao capacete da salvação, o capacete da esperança, porque o capacete serve para a proteção, protege a cabeça. Aqui ele não fala sobre obter salvação, apenas para proteger. Por que proteger? Porque a certeza da salvação mora em nós, ninguém pode tirá-la de nós, ninguém pode tirar a certeza da salvação do seu coração. Só que o seguinte, o nosso inimigo pode trazer dúvidas, dizendo que Cristo não nos ama, que você não será perdoado, que se você morrer você vai para o inferno, que a salvação que havia no seu coração foi tirada, coisas desse tipo que o nosso inimigo ele trabalha, ele vem para trazer dúvida. Por isso o capacete para proteger essa certeza que Deus colocou em nós dessas investidas, desses pensamentos malignos que vêm do nosso inimigo. E aí no verso 9 diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A explicação é o seguinte, a fé ativa dos tessalonicenses é a prova de que ele Deus os destinou para a salvação. Esse versículo é tão importante pessoal que cremos que Deus nos destinou para a salvação. Eu creio nisso. Eu creio que eu sou o escolhido. Eu vou explicar isso aqui porque tem gente que leva isso para um outro lado. Pastor Joel, como eu vou saber se fulano também é um escolhido, Beltrano é um escolhido. Gente, isso não nos cabe, não cabe a você se fulano, Beltrano é um escolhido ou não. Isso, a escolha, a salvação é algo individual e é revelado no coração de cada um. Então, quando Deus através de sua graça ele concede a fé de crer porque até a fé para crer nele vem dele mesmo. Como está lá em Efésios. a prova de que Deus havia destinado os tessalonicenses essa igreja a salvação era a fé ativa que eles tinham em Deus. A fé ativa que eles tinham em Cristo. Então, a fé que temos hoje em Cristo de crer que Cristo é o filho de Deus, que Cristo morreu em nosso lugar, que Cristo se sacrificou em nosso lugar, que Cristo nos amou, de que ele foi o preço pago por nós, ele foi o pagamento de dívida e quando nós cremos nisso na verdade a condição de crer não vem da gente não. Até a fé para crer em Jesus vem de Deus. Vem de Deus. Então, a prova de que fomos destinados à salvação é a crença, é crer em Cristo. Lá em João 3 a partir do verso 16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna. Ou seja, para que eu tenha a vida eterna, para que eu tenha a salvação, eu preciso crer. Crer em quem? Em Cristo. Eu só preciso crer. Aí, parece assim, eu só preciso crer, mas essa crença que eu estou dizendo é uma fé que vem de Deus, uma fé que salva. Não é a fé que muitos interpretam aí fora que é a fé de conquistar isso, conquistar aquilo. Não é a fé conquistadora de bênçãos, de coisas materiais, mas é a fé salvadora, a fé que salva a gente. É essa fé, é essa fé que Deus colocou em nosso coração, é essa fé que Ele coloca no coração daqueles que Ele escolheu. E aí, no verso 10, Ele diz que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Cristo morreu como nosso substituto, como inculpável e santo Filho de Deus. Ele não merecia morrer, mas por seu amor por nós, Ele, que era santo, morreu em nosso lugar para que pudéssemos ser libertados da ira de Deus por causa do nosso pecado. Após pagar a dívida do nosso pecado, Ele ressuscitou dos mortos. Que maravilha isso, né gente? Cristo foi o nosso substituto. Ele não merecia morrer. Por que Ele não merecia morrer? Porque Ele não tinha pecado. O que está escrito em Romanos, o salário do pecado é a morte. Cristo merecia morrer? Não. Ele não merecia morrer porque Ele não pecou. Mas por que Ele morreu? Porque nós pecamos. Então Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou a dívida. E por conta disso, nós fomos libertados da ira de Deus. Se hoje nós estamos em Cristo, nós estamos fora da ira de Deus. A ira de Deus não será derramada sobre aqueles que estão em Cristo. A ira de Deus será para quem? O pastor João. A ira de Deus será para aqueles que não estão em Cristo. A ira de Deus será derramada sobre aqueles que não estão em Cristo. Mas Deus amou o mundo e que deu o seu único filho. Sim, o pagamento já foi feito. A dívida já foi paga. Só que é o seguinte, entenda isso, a dívida foi paga, mas eu preciso crer nesse pagamento de dívida. É todo mundo que crê nisso? Não. Não é todo mundo que crê. Mas quem crê nisso? Quem crê em Cristo? Quem crê que ele foi o substituto? Quem crê que ele morreu para assumir a culpa do pecado? Morreu fazendo pecador em nosso lugar? Quem crê nisso? Sim, alcançará a salvação e será livre da ira de Deus. Então, não é o que a gente tem que fazer, é o que já foi feito, gente. A obra já foi feita. Cristo já fez tudo por nós, eu só preciso crer nessa obra. e quando eu creio, quando essa crença em Cristo, quando a pessoa crê em Jesus, o que essa crença faz? Além de provocar arrependimento no coração, o Espírito Santo vem convencido do pecado, essa fé leva a pessoa ao caminho de obediência. Por quê? Entenda, Cristo morreu em nosso lugar, então ele assumiu, ele levou sobre ele o nosso pecado e a justiça que estava sobre ele foi aplicada em nós. Então, foi uma troca, o nosso pecado para Cristo e a justiça de Cristo para nós. E essa justiça nos leva ao caminho da justiça, nos leva ao caminho de obediência. Somos justos por nós mesmos? Não. Nós não somos justos por conta dos nossos esforços? Não. Somos justos porque em Cristo somos justificados, somos justos porque Cristo é a justiça, a justiça foi aplicada em nosso coração. isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso, isso é uma palavra para libertar você aí nesse mundo, para tirar você dessa vida errada, para fazer você entender que Cristo te ama, o que ele fez por você naquela cruz. E aí, lá no verso 11, para a gente encerrar, daqui a pouco vai ter a conclusão, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, de maneira recíproca, né? Os tecelanossenses podem ajudar uns aos outros a crescerem espiritualmente em amor. Ou seja, aí, eu quero finalizar, já já vou fazer aqui, até o, a gente vai concluir isso, né? mas uma coisa que nos ensina nesse versículo de que um encoraja o outro, que um edifica o outro. Nós precisamos das pessoas, eu preciso de você, você precisa de mim, precisamos uns dos outros. Ninguém caminha sozinho, gente. Ninguém se edifica sozinho. Precisamos ser edificados pela palavra, por Jesus, pelas pessoas. pessoas. Então, aqui Paulo encoraja os cristãos, né? Ele fala, né? Como vocês estão fazendo, ou seja, continuam assim. Eu vejo que essa igreja de Tessalônica era uma igreja muito amorosa, era um povo muito amoroso, era um povo muito acolhedor, eram pessoas unidas, né? Que várias vezes, Paulo, quando ele fala de amor, né? Desde o primeiro capítulo, quando ele fala do amor, ele sempre, ele enfatiza, mas vocês já estão fazendo assim, continuem assim, ó, não parem, não, é, continuem amando uns aos outros, servindo uns aos outros. E é isso que a gente tem que fazer. Temos que amar uns aos outros, edificar, né? Encorajar. Se você, de fato, ama alguém, você vai ajudar essa pessoa, você vai procurar edificá-la com uma palavra, com um conselho, e ela também vai fazer o mesmo na sua vida. E pra concluir esse texto maravilhoso de hoje, a conclusão diz o seguinte, após descrever a glória futura daqueles que morrem em Cristo, Paulo agora prossegue falando aos tessalonicenses a respeito do vindouro dia do julgamento, no qual o Senhor dará o seu veredito final. Andemos em santidade e justiça. O Senhor que nos escolheu para a salvação e morreu por nós, estará ao nosso lado no dia do julgamento final. Glória a Deus por isso, né? Ou seja, nesse texto nós temos aí Paulo descrevendo a glória futura, falando do dia vindouro, o dia do julgamento, exortando para que a gente seja sóbrio e vigilante e mostrou o amor de Cristo, né? Morreu em nosso lugar, por nossos pecados e uma coisa muito importante, que naquele dia, no grande dia, Cristo estará ao nosso lado e não contra nós. Se somos salvos, entende uma coisa, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Vou repetir, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Por que que eu estou dizendo isso para você? Porque Cristo nos amou e nos salvou, né? E essa salvação, a plenitude dela, só será nesse dia, na glória. Então, no grande dia, para quem é salvo não haverá condenação. Se já está salvo, haverá condenação para quem está salvo? Não. Então, o nosso juiz, ele virá para julgar todas as nações e arrebatar, levar os salvos, aqueles que são dele. Então, os salvos estarão ao lado de Cristo e não contra ele. Por isso, precisamos meditar nessa palavra de noite, entender que Cristo nos ama, andar em santidade, em justiça, fugir da aparência do mal, precisamos ser igreja ideal enquanto nós estamos aqui nessa terra. Essa palavra de Deus ao nosso coração hoje. Eu tenho certeza que ele falou para você o plano de salvação que ele tem para a sua vida, o que vem pela frente. Tenho certeza disso. Agora, se ainda você não fez isso, confesse ele como senhor e salvador de sua vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra, por esse ensinamento. Glória te damos, ó Deus, por tua graça e teu amor. Ah, Deus nos ensina, ó Deus, a caminhar na justiça e na santidade. Senhor, sabemos que o dia se aproxima e o Senhor vem para buscar aqueles que são do Senhor. O Senhor morreu naquela cruz, pagou a dívida, assumiu a culpa, foi o nosso substituto. O Senhor assumiu o pecado em nosso lugar. E hoje em ti somos justificados, ó Pai. Eu te louvo, te agradeço. Agradeço a Deus por tudo que ele fez por você. Se ainda você não havia confessado a ele, confessa a ele como senhor e salvador de sua vida agora. Se você estava aí sendo condenado por um pensamento, por um ato errado que você fez, peça perdão, confesse o seu pecado a ele e fale, Senhor, me perdoe. Me aceite, ó Pai. Eu estou aqui, confesse o seu pecado a ele, se renda a ele porque ele está pronto sim a entrar no seu coração e fazer morada, transformar o seu coração, transformar o que está aí dentro. Ele está pronto para mudar a sua vida. Senhor, estamos aqui, te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Nós não temos para onde ir, não, só o Senhor tem vida eterna, só o Senhor tem vida eterna, Deus. E é por isso, Senhor, que estamos aqui para exaltar e glorificar o teu nome. Criador do universo, dono do meu ser, rei do meu coração, és minha canção, desde sempre me amou, me chamou, me chamou, pra onde eu irei, pra onde fugirei, se já está em todo lugar. Pra onde eu irei, pra onde fugirei, se já está em todo lugar. Criador do universo, dono do meu ser, rei do meu coração, és minha canção, és minha canção, desde sempre me amou, desde sempre me chamou. pra onde eu irei, pra onde fugirei, se já está em todo lugar. pra onde eu irei, pra onde fugirei, se já está em todo lugar. Não fugirei, entregarei meu coração, em tuas mãos, não fugirei, entregarei meu coração, em tuas mãos, não fugirei, entregarei, entregarei meu coração, em tuas mãos, não fugirei, entregarei meu coração, em tuas mãos, pra onde eu irei, pra onde fugirei, se já está em todo lugar. Pra onde eu irei, pra onde fugirei, se já está em todo lugar. me 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 Obrigado.